Existiu uma revolta muito grande da população aqui de Mato Grosso e até de alguns deputados por conta de um decreto boliviano que permitiu a regularização de carros roubados mediante o pagamento de uma taxa. Inclusive um deputado aqui de Mato Grosso, deputado Emanuel Pinheiro, vem encantando a ideia de que se nada for feito pelo governo boliviano, que o consulado da Bolívia em Mato Grosso seja fechado. Eu queria saber o que o governo federal tem feito, quais as ações que têm sido desencadeadas pelo governo federal na tentativa de negociar o fim dessa regularização de carros roubados na Bolívia. Mato Grosso acaba sendo uma das principais vítimas, já que aqui a gente tem estatísticas que mostram que a cada mês 60 carros são levados daqui para o país vizinho. Nós temos tido um diálogo permanente com o governo boliviano e um diálogo respeitoso, porque a Bolívia é um país irmão e soberano. Então nós temos que, obviamente, dialogar com o governo boliviano, como temos feito, mostrando que muitas vezes certas situações que lá são colocadas como apropriadas para o povo boliviano podem trazer efeitos reflexos funestos em países de fronteira, como é o caso do Brasil. Eu mesmo estive na Bolívia, conversei muito à época com o então ministro, Sacha Lorente, ministro do interior da Bolívia, sobre essa questão e também sobre outras questões importantes. Por exemplo, na Bolívia, a receptação não é crime. Isso, claro, favorece situações de desvio de mercadorias no Brasil para serem vendidas em território boliviano. Tudo isso está fazendo parte de uma discussão permanente que nós temos com aquele governo, inclusive de colaboração. Eu iria, inclusive, há cerca de uma semana atrás, até Cochabamba, onde nós estaríamos celebrando um acordo com o governo boliviano e com o governo norte-americano, na perspectiva de colaborarmos em situações de fronteira. Portanto, é evidente, nós temos que ter uma situação respeitosa com a Bolívia. Bolívia é um país irmão, mas isso não quer dizer que nós não devamos ter uma postura ativa neste entendimento com o governo boliviano para que nós evitemos situações que lá sejam decididas e que tragam problemas em território nacional. Essa questão dos carros, a questão da receptação e outras são questões que estão sendo tratadas pelo governo federal com o governo boliviano e também pelo nosso adido na Embaixada Brasileira em La Paz. Eu espero que nós cada vez mais consigamos ter uma proximidade entre as nossas polícias e entre as nossas políticas de segurança para que nós possamos solucionar problemas dessa natureza.